E fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 10 vídeos no link pra vocês Mais um vídeo de nossa série de como fazer um portal Outro vídeo eu pedi 500 likes A vocês, o vídeo já passou, acho que já tá com mais 600 likes no momento que eu tô gravando Esse vídeo, então o tempo pegou muito rápido Vocês curtiram bastante Então eu decidi trazer um tema parecido Que é do Felipe Neto, que muita gente pediu Pra mim trazer do Felipe Neto Que no outro vídeo foi Lucas Neto Então eu tô fazendo do Felipe Neto, irmão do Lucas Neto E tal, e é isso, né gente Bom, pra quem gosta do Felipe Neto, comenta Hashtag Coruja aí nos comentários Então se você deixou o like nesse vídeo Dê comenta hashtag like aí E se você quer um salve, comenta hashtag salve Que eu vou tá respondendo vocês aí Dando um salve pra todos vocês E vocês querem um salve no vídeo, no outro vídeo De portal, vai seguir no meu Twitter E no meu Instagram, principalmente no meu Instagram Vocês seguem lá, que tá aí na descrição Junto com meu Twitter e minhas outras redes sociais Então é muito importante vocês seguirem lá Então todo mundo vai seguir lá no meu Instagram Pra mim poder mandar um salve pra vocês Nos próximos vídeos aqui Na nossa série de como fazer um portal E uma coisa que é importante Vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo também, tá? Se bater 500 likes, eu trago outro vídeo de portal aí pra vocês Então todo mundo deixando o like agora Todo mundo que tá vendo esse vídeo deixando o seu like Vamos tentar igualar a meta de visualizações com o método de likes Vamos ver se vocês conseguem, fechou? Então, se é isso galera Ah, e outra coisa que eu queria pedir pra vocês É pra vocês comentarem temas Se vocês querem que eu traga nos próximos vídeos Tipo, sei lá Não sei Comenta temas aí Comenta personagens Comenta desenhos Comenta youtubers Comenta coisas que vocês querem nos próximos vídeos dessa série, fechou? Então vamos lá Pra quem não sabe como fazer um portal Simplesmente a gente vai fazer um portal Que vai levar a gente pra dimensão Aí de alguma coisa, tá? Que é tipo Dependendo do tema que seja Hoje vai levar a gente pra dimensão do Felipe Neto Então nos próximos vídeos Se lá Pode ser Pra outras dimensões aí Já teve vários vídeos de portais aqui no canal Então Vale a pena você conferir também aqui no canal E se você for novo Se inscreve e ativa o sininho Pra vocês não perderem no vídeo, tá? Então Eu vou pra... Eu juro que eu prometo Que eu vou parar de enrolar Olha o Austin aqui, ó Pra quem não sabe Esse ali, ó Esse aqui tá embaixo Pera aí Aqui, ó Essa carinha que tá embaixo de mim É o Austin Tá o nome dela Tá? Ela é... Ela é legal Tá, vamos lá galera Por simplesmente a gente Vamos ver um local aqui Aqui tá, sei lá Eu quero um local melhor Só que antes Eu tenho que ativar isso aqui, ó Pronto, é por isso que meus FPS Tavam limitados, né? Porque já não tem FPS no meu jogo Imagina limitando assim Já não é Brawlers, né? Deixa eu ver um local aqui da hora Pra gente fazer nosso portal E galera Lembra de seguir no meu Instagram Dá, sei lá Uma pausa no vídeo aí Não sei Vai lá e depois Segue lá no meu Instagram É canal Underline JNCJ Não, é canal JNCJ Não lembro Eu não lembro Eu juro que eu não lembro Qual é meu Instagram Mas beleza Tá aí na descrição Tá gente Segue lá Só pra você Underline JNCJ Você acha também A importância de seguir Lá no meu Instagramzinho Tá? Pra vocês Ah, ó Pra quem tem curiosidade De ver meu rosto Vai lá no Instagram, tá? Eu vou estar fazendo os vídeos Com o Facecam Em breve aqui no canal Tá? Relaxe aí Mas quem tem curiosidade De ver meu rosto Vai lá no meu Instagram Aqui tem fotos Tá lá E é nóis Fechou? Bora lá galera Aqui acho que só pode ser um lugar bom Pra gente fazer nosso portal aqui E o Felipe Neto Ele é um cara colorido Né gente Então vamos pegar aqui Ahn Agila Eu vou fazer com Agila Agila ou tem aqueles blocos Diferenciados Aqui Aqui ó É, mas isso aqui Esses blocos diferenciados Preto O amarelo O vermelho Foi uma cor Né que tava Isso aqui Já usou também Qual foi a rosa Né Eu acho que já usou rosa Verde Já usou verde Também Vamos pegar né galera Sei lá Vamos botar esse azul aqui Também Fechou Vamos fazer aqui o portal Como esse portal Gente Pra quem não sabe Tem o portal do Nether Tá? Aqui é com Obsidian Tá? Que é o portal Normal do Minecraft Que é simplesmente Ele é feito Assim ó Eita Pera Eu dropei o bagulho aqui Beleza Boa Não Eu fui muito grande Né Jamanta Meu Deus do céu Tá? Eu quebre isso aqui Beleza E esse aqui é o portal Que leva pra dimensão Normal do Minecraft Tá? A gente ativa com Isqueiro Aqui ó Vou pegar aqui pra vocês Mostrar pra vocês Aqui ó A gente ativa isso aqui E a gente vai lá pra Dimensão do Nether Tá? Porque no Minecraft Eu acho que todo mundo Já sabe disso aqui Basicamente né? Eu vou desativar Aqui né? Porque vai ter né? Vem bichos aí E o que a gente vai fazer A gente vai fazer Um portal desse tamanho Com os blocos aqui Que a gente escolheu Fechou? Então vamos lá Eu vou botar o vermelho aqui Porque já é mais O vermelho foi uma das coisas Que mais estourou Felipe Neto e tal Vamos colocar aqui O amarelo Foi quando ele começou A fazer o bagulho aí De pintar cabelo E tal Vamos colocar também O que tá agora Que é o roxinho aqui GG E vamos colocar verde Também aqui Beleza Olha aí Sensacional né? Esse portal Tá mas faltam as outras coisas Aqui Eu vou colocar esse azul aqui Deixa eu ver Que eu tô faltando O rosa né? Beleza Vai ficar as cores Simples assim do lado E tal Fechou? Deixa eu ver se faltou alguma cor Deixa eu ver se tem alguma cor Que a gente deve Colocar aqui Ele pintou o cabelo de azul Já Não lembro Acho que já né? Não sei se ele pintou o cabelo Comentem aí gente Se o Felipe Neto já pintou o cabelo dele de azul Que eu sinceramente não lembro E mano Vamos fazer assim? Vocês querem que eu deixe o cabelo da minha skin De outra cor? Tipo Sei lá Branco Outra cor assim? Comenta aí Se vocês querem que eu mude a cor do cabelo da minha skin Em alguns vídeos e tal Comenta aí Pronto Vou mudar gente Eu quero mudar Tipo Eu tive agora E eu vou decidir Comentem aí Se vocês querem que eu coloque aqui no meu cabelinho Do meu personagem do Minecraft Então aí no próximo vídeo de portal Eu vou vir com a skin mudada e tal Então comentem aí Fechou? Então é basicamente isso galera Agora A gente vai pra parte de ativar o portal Deixa eu destruir isso aqui Porque né Vamos ficar ele aqui e tal Vamos tirar você Que eu não gostei não Eu não gosto do portal do Neto Eu gosto de dimensões diferentes Peraí O que eu tô fazendo da minha vida aqui? Peraí Deixa eu resetar isso aqui Beleza Nossa Tá um volume do meu Minecraft Tá uma beleza né Mas é isso galera Vamos lá Vocês estão prontos? Pra ativar É importante você ter ligado o like Porque se não vocês não deixarem o like Não tiver deixado o like ainda O portal não vai ativar Tá gente? Então todo mundo deixando o like Agora que é importante Se você não deixou ainda Desce aí a telinha E deixa o like Se você não se inscreveu ainda no canal Se inscreve também Se inscreve e ativa o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo Só vocês Toparem aí no sininho e tal De marcar Pra que vocês querem receber as notificações dos vídeos E é nóis Fechou? Então todo mundo já fez isso Eu espero que vocês já tenham feito Porque tipo Se vocês não fizerem Vai ficar tipo assim ó Na base Tô zoando galera Então vamos lá 3, 2, 1 E ativa Gente Pelo jeito Vocês no comentário Não deixaram o like Não fizeram nada ainda É importante vocês comentarem Todo mundo que comentou Deixa o like Todo mundo fazendo isso Se inscrevendo no canal Vamos Todo mundo Eu quero chegar a 200 mil inscritos O mais rápido possível Então vamos lá Né gente Eu espero que vocês já tenham feito isso agora Tá? Senão eu vou ficar muito triste Tá? Então vamos lá E o portal também vai ativar Se vocês não fizeram isso Tá? Vamos lá 1, 2, 3 E ativa Boa galera Ativou Mano que louco Aí ó Eu vejo quando Quando vocês fazem as paradinhas certinho Acerto Vamos lá Muda de cor Tudo certinho Eu sei que vocês Vocês são uns inscritos lindos Né? Vocês são lindos Vocês estão lindos Tá? Tá Vamos lá galera Vamos entrar aqui na dimensão do Felipe Neto E vamos ver O que a gente vai encontrar lá É 1 É 2 É 3 E Ah 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 Meu Deus Eu chegava na dimensão Gente Meu Deus Eu não gosto de entrar nesses portais Porque né Às vezes é meio louco Tá Cabelo Eita Gente O Felipe Neto tá ali Só que ele tá Preso Será que a gente tem que Pera aí Sempre que eu entro em um portão Eu tenho que fazer alguma coisa Pra poder voltar pro mundo Então eu vou ter que salvar o Felipe Neto Pra poder voltar pro mundo Porque o portal tá desativado Ai caraca Tá gente Tá Eu vou fazer assim Vou fazer uma picareta De madeira Eu ainda não tenho aqueles donos De carpinteiro Que eu aprendi Então vamos Vamos quebrar aqui né gente Vamos lá Beleza Vamos pegar aqui a madeirinha E tal Mano Meu Deus do céu Que tem isso tá gente Será que não tem alguém por perto Aqui pra assinar Tentar salvar Tentar Será A pessoa que sequestrou o Felipe Neto Que colocou ele ali Tá Vamos lá Deixa eu fazer aqui Beleza Boa Eu acho que tem que ser uma de pedra né Primeiro Porque tipo Madeira Eu acho que não vai dar pra quebrar Que bagulho de ferro ali não Tá beleza Vamos pegar aqui mais madeira Um pouquinho Pra gente dar Pra gente fazer nossa picaretazinha E a gente já pegar algumas pedras E tentar salvar o Felipe Neto Meu Deus do céu Galera Tá Vamos lá Vamos colocar aqui Ai caraca Tá Beleza Aqui também E boa Tá pronto Agora Vamos pegar aqui Pedra Vamos lá Vamos quebrar aqui Vamos descer aqui ó Eita Nossa aqui só tem muita terra Beleza A gente necessita Só três pedras Só três Três E ponto Pronto Agora sim Agora a gente vai subir aqui E pegar e fazer uma picareta de pedra aqui Beleza Boa Aqui também E agora vamos aqui Pegamos E agora Só salvar o Felipe Neto Será que não foi Não é Combinou Eu tava batendo com a outra E a outra não vai Tá Vamos lá Vamos lá Ai caraca Beleza Boa Quebrou uma Já quebrou uma parte Tá Vamos quebrar todas essas partes aqui E vamos tirar essas jaulas aqui Vai que usa pra outras pessoas também Né Então vamos quebrar aqui Caraca O Felipe Neto Tá no meu barulho Eu tô nem acreditando Tá beleza Olha só Beleza Quebra aqui também Beleza Boa E aqui GG Boa Então vamos só tirar isso aqui Essas graças que tem né Que vai que sei lá A outra pessoa vem aqui E coloca dentro Não sei né Vai que né Mas beleza Vamos ver se o Felipe Neto A gente falou Olá Felipe Neto Tudo bom Eu nunca imaginei que o Felipe Neto Ia falar Já tem que ser Jota na vida Mas beleza Eu acho que já falou Jota Alguma coisa Um dia já falou Separado na vida dele Mas beleza Vamos quebrar isso aqui Nossa Dá uma hora demais Pra quebrar isso aqui Me imagina se você vai quebrar Com aquela outra lá Ia ser uma década Pra quebrar isso aqui Mas beleza Boa Beleza E agora aqui Boa Quebrou aqui também Nossa senhora O bagulho parece que multiplica Aqui né Mas beleza Beleza E boa Só falamos o Felipe Neto Olha só gente Meu Deus Tá idêntico Tá Mas agora eu preciso voltar Porque né Vai que as vezes o portal não ativa Vai portal Não ativa Vai Ativa Aê Ativou Caraca Agora deixa eu só colocar isso aqui Pra ajudar pra gente caminhar Eita Tá Um Dois Três Ah